Música Voltei pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo. Fulgare, tittare, subscribers... Ni borde ha ett namn, typ. Har jag tänkt på. Mm, sånt är ju svårt. Ja. Adamossarna. Nej, fan vad tuntigt. Jävla löjligt. Kan någon bara stryka det där? Klipp, inte det. Oj. Vad vig du är. Jävla löjligt. 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 Jävla löjlam. Jävla löjligt. Jävla löjligt. Tipo, e esse season não é ruim Eu acho que esse é um dos melhores seasons lá noLaw Um dos aaa s o salak fırtınada mı kaybol ... ulan bu salak kayboldu, yemin ediyorum salak um um muito um 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 Ooooooh! Oh! Oh, my God, I'm not dead. Boa! Boa! Crap, go on. Oh, shit. Yo! Oh, what? Let's kill this game. No! Let's go! Toxic, bro! Toxic! Bro, 19 kills. Let's go, dude. I got him! Overused, but I'll take it. Oh, I did! I didn't mean to do that, bro. Go, dude. Play some floor above you. Oh, my God, it stinks. I didn't mean to RPG that, bro. Why could I not edit that wall, bro? That's so dumb. I'll do that, bro. Kurwa jambana. Szmato. Hehehe. O que é isso? O que é isso que você quer ir lá? Me, bro. Eu vou até ir até esse dia, se eu tinha players, e se eu fosse disponível em meu país, eu acho. Eu acho que Blacksboa é similar. O que aconteceu com essa game? Ninguém fala sobre isso. Eu acho que isso foi alguma coisa. Ou talvez não é disponível em meu país também. Eu não me lembro. Certo. Bom, vamos lá. Vamos a Fortnite. Eu vou deixar de você cair com esse jogo. E isso é um exo, por exemplo, que eu faço todos os dias. E eu passe um pouco de tempo para treinar sobre esse jogo. Eu passe um pouco de tempo para treinar sobre esse jogo. O que é o jogo? É Kovac. Eu acho que você pode fazer esse jogo. Eu espero. Eu vou fazer isso. Eu vou deixar de você. Eu vou deixar de você. Eu acho que é o mesmo lugar. E é um exo de jogo. É um exo de jogo. É um exo de jogo. Eu vou pegar o QO Ok, eu tenho 20 segundos Hopefully isso funciona agora Porque se não, eu não sei Como sempre tem muita coisa que acontece com a minha Eu sou eu comi Eu sou eu comi Eu sou eu comi Eu estou comi Eu tenho 15 segundos Eu estou comi Eu sou eu comi Eu tenho um golpe Eu estou comi Mas não foi um golpe Eu estou comi oi oi eu vou fazer? Eu vou fazer isso tem uma boa boa eu vou fazer isso mas tem um minuto eu vou fazer isso eu vou fazer isso a game eu vou fazer isso eu vou fazer isso então vou fazer isso não sei eu vou fazer isso Oh, mano. É, né, malaga, entaxe. Gámito-me. É, entaxe. É, entaxe. É, entaxe. É. É, entaxe. É, entaxe, entaxe. É, entaxe. Ó, entaxe. É, entaxe. É, entaxe, entaxe. É, entaxe. Evitando. Evitando. Intoxic. O que é isso? 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 Eu juro que os perdi. Não sei lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?